Viu? Tem que se aquecer, tá bom? E aquecer a quem precisa também, né? A gente não pode esquecer disso. Agora vamos lá. Tem uma ONG que faz um trabalho muito lindo e que tem aquecido o coração de muitas famílias, porque a dependência química é um grande mal e que adoece, né? Não só o corpo, mas a alma. E o trabalho que essa ONG faz desde 1984 traz apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química. Os próprios adictos, mas também os familiares, com grupo de auto e muita ajuda. Eles têm uma proposta de ação, gente, e é sensacional o trabalho deles, tá? Hoje a gente vai aprender mais sobre dependência química. Eu recebo dois voluntários muito queridos. A gente hoje tem o Luiz Fernando Calduro, que é o presidente da Federação Amor Exigente, e o Martim Pérez Júnior, que é médico e voluntário. Não sei de onde quer sair um vice aqui, você viu? É, já está chegando a época da Assembleia, você já está me... Ai, meu Deus do céu, doutor, seja muito bem-vindo, viu? Obrigada. Vamos sentar aqui para a gente conversar. Áudia, mais uma vez, gratidão de nos acolher. E sabe, eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. O primeiro dia da minha nova vida, ou seja, é o presente que nós devemos valorizar. E hoje, além de ser o primeiro dia da minha nova vida, é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia do mês e o primeiro dia do semestre. Um bom tempo para você conhecer um programa de qualidade de vida e proteção social, que incentiva mudanças comportamentais para que a sua família fique cada vez melhor, para que a sua sociedade fique cada vez melhor e para você, como um indivíduo, fique cada vez melhor. Maravilha. E é isso que a gente quer para você. Me apresenta, o Martim Pérez. Doutor Martim é médico. Doutor Martim é médico infectologista e é voluntário do Amor Exigente no ABC. E ele tem uma pessoa espiritualizada e vai contar um pouquinho para nós a experiência dele com o Amor Exigente, como o Amor Exigente pôde fazer a diferença na vida dele. Doutor, eu sempre gosto de perguntar o que te levou ao Amor Exigente. É a minha primeira pergunta. O meu Amor Exigente, querido, levou a minha e a minha esposa. A dor era muito grande, mas a gente conseguiu com ajuda. É interessante que a gente nunca está sozinho. Apareceram pessoas para nos ajudar, de um grupo, de outro, e nós nos enquadramos pela filosofia, pela metodologia no Grupo OE. E realmente uma metodologia, como eu falei, ainda pouco de ação. Ela é perfeita, desde que você internalize ela e coloque ela em prática. Ela é perfeita. Ela funciona. Funciona. No Amor Exigente, eu, por exemplo, aprendi muitas coisas. Muitas coisas, inclusive, que a gente não tem culpa de nada. E quando a gente vê um pai médico, que tem uma esposa, que estão juntos, a gente pensa, ué, então realmente ninguém tem culpa de nada. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é porque eu não tive instrução para passar para o meu filho. Ah, é porque eu não tinha meu companheiro do meu lado. E o seu caso foi completamente diferente, né? Bem, eu quis criar o meu filho como eu fui criado, mas é uma outra geração. A palavra culpa, eu, né? Eu substituo por responsabilidade. Medo, não. Medo, medo, não. Digo que preocupação. Então essas duas palavrinhas eu procurei cortar. E o trabalho da sala, né? A sala é fundamental. Os pilares do A.E., né? Os princípios básicos, éticos, a espiritualidade pluralista, que é importantíssimo, né? E a responsabilidade social que a gente deve ter. Agora, doutor, quando você fala assim, ah, eu quis criar o meu filho como eu fui criado. Só que hoje eles são diferentes. A minha geração fez uma coisa que eu acho que não foi correta. A gente perdeu a mão. A gente quis criar os nossos filhos de forma diferente, né? Com muita amizade, com muita liberdade. E aí, como aprendi também no Amor Exigente, uma frase linda, a Dona Mara fala que quando a gente não é pai e mãe, a gente torna-se amigo, a gente faz um filho órfão de pais vivos, né? O que foi criar igual como você foi criado? É, meu pai não precisava falar, faça isso, faça aquilo, eu fazia. É que hoje o mundo, hoje está complicado, porque é muita oferta, é muita coisa. E na minha época não era assim. Não passei necessidades, graças a Deus, mas o respeito e o amor dos meus pais eram, nossa, né? Era assim, senhor, não senhor. Isso que você falou, amigo, não. Pai, como eu havia comentado com o Calduro, nós somos pais, nós somos autoridade. Não autoritários, mas é autoridade. E a gente perdeu isso, não sei quando, por quê. A gente deixou isso, parece que ele não pode chamar atenção. Papá, senão vai ficar... Eu apanhei duas vezes dos meus pais. E no fundo, com razão, eles estavam certos. Hoje, infelizmente, às vezes chega o pai, chega em casa ou a mãe, chega já descontando em cima do filho. Aí vai traumatizá-lo, é óbvio, né? Porque o mundo, o mundo não está legal, né? Por uma série de fatores. Mas para isso a gente tem uma instituição como o Amor Exigente. Eu até peço às pessoas entrarem no Portal do Amor Exigente, no site, e leiam, vejam. Tem duas pessoas, uma é o Padre Haroldo, que faleceu, né? E a Dona Mara presente, hoje tem o Calduro, tem o Tortorello, né? Assim, no nosso grupo nós temos o Valdir, temos a Leia, que são pessoas que nos ajudam, que têm uma outra visão. Perfeito. Sabe que esse final de semana, Luiz, doutor Martim, eu estive ali na região da Luz, né? E eu fui fazer um passeio, na verdade eu queria ir até um bairro, o Brasa aqui, mas descobri que estava tudo fechado ontem. E no final eu falei, vamos dar uma volta pelo centro da cidade. Então a gente deu uma volta e eu fiquei olhando e me deu uma tristeza profunda de ver a realidade ali, né? A gente passa por diversos pontos, onde a gente vê dependentes químicos vagando ali, como zumbis mesmo. E durante alguns minutos, assim, eu me transportei para a dor das mães, daquelas pessoas. Eu pensei, o que será que sente a mãe de uma pessoa que está aqui? Porque todos têm uma família, têm uma mãe, né? Então hoje eu fiquei com muita vontade de ouvir de vocês também, assim, colocando o coração de vocês no lugar dessas mães. Vocês que conhecem de perto a dor dessa mãe, desse pai. Vocês sabem o que é que está passando na cabeça deles. Num dia como hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, muito frio. Falei com a minha filha ainda há pouco, Santa Catarina está 5 graus. Imagino que no Rio Grande do Sul também seja muito frio. E aí o filho na rua. Como é que fica o coração de um pai e de uma mãe? Olha, Cláudia, assim, o que eu vejo, né? Nas salas, a grande maioria são as mulheres. O homem. Eu costumo sempre falar para o meu filho, desde pequeno, a mãe é sagrada. Você vê que... Por quê? Porque a mãe, ela girou, ela amamentou. O amor da mãe é diferente do meu. Então, eu colocando no lugar delas, é doloroso. Mas ainda bem que tem um programa como o A.E., mas ainda tem pessoas que não conhecem. Mas o que essa mãe deveria fazer? Quando a gente fala assim, busque o amor exigente. Aí elas pensam assim, mas para fazer o quê? Quem está doente é ele. Luiz Fernando, me ajuda. Muitas vezes elas dizem isso mesmo nestas palavras para nós. E aí, aos poucos, elas vão entendendo que o amor exigente é para elas, para que elas façam as mudanças nos comportamentos delas e para que elas voltem a viver. Cláudia, você sabe, as mães jamais devem desistir dos seus filhos e elas não desistem. Mas elas não podem desistir delas mesmas. E eu acho isso muito importante. E é isso que o amor exigente dá uma sustentação. Porque aí ela vai crescer no seu autoconhecimento, na sua autoestima e se preparar para poder fazer a ajuda. Que, num caso de um morador da Cracolândia, eu não vejo outra opção senão uma internação involuntária. O amor exigente é muito criticado por muitas outras entidades que são contrários às internações involuntárias. Porém, nós que sabemos o que é ter o descontrole total de uma pessoa compulsiva, de uma pessoa que está, às vezes, agressiva, roubando, mentindo, destruindo o nosso lar, nós sabemos que é necessário, sim, quando a pessoa está correndo risco de vida ou colocando a família em risco de vida, que se faça uma internação involuntária. Então, é tudo isso que o Martim falou e você sentiu que é realmente uma destruição da vida da família, da mãe em especial. É preciso ser reconstruído através de um programa esperançoso, onde ela vai ouvir dizer que hoje é o primeiro dia da nova vida dela, que ela vai estar cada vez melhor, que ela não está sozinha. E vai ouvir de outras famílias o que elas já fizeram para poder conseguir o sucesso da recuperação própria e dos seus entes queridos. Perfeito. Bom, Martim, que é médico, deve ter imaginado algumas vezes, bom, quem está doente não sou eu, não é a minha esposa, o que eu vou fazer nesse lugar? E o Amor Exigente tem um programa que funciona, que a gente sabe que funciona, mas é um ambiente simples, um ambiente humano, um ambiente de amor. E aí, às vezes, a ciência entra em choque com tudo isso. Como é que você pode nos ajudar em relação a esse pensamento, que às vezes acontece também? Então, vamos lá, né? O que essa mãe vai receber do Aê? A primeira coisa que ela vai receber é a acolhida, é o abraço. Eu acho que começa por aí. E as falas, né? Quando eu cheguei, cheguei eu e minha esposa, né? Mas nós fomos acolhidos, na época, pela dona Olga, pela Cris Roupi. Assim, o que eu procuro fazer como médico? Eu já fui paciente. Eu já fiz cirurgia. Eu esqueço, eu não sou médico ali. Eu sou paciente. É dissociar uma coisa do eu, uma coisa da outra. Em relação à ciência, isso de doença eu nunca tinha pensado. Eu fui aprender que é uma doença no Aê. Lá eu aprendi que era uma doença. Nunca achei essa fazeza, é malandragem, não. Experimentou, gostou, ficou, né? Porque qual o problema da droga? Seja ela lícita ou ilícita, que pra mim é uma hipocrisia, né? Álcool eu acho bonitinho, maconha não. Ela muda comportamento. Se ela não mudasse comportamento, e a pessoa fosse produtiva, né? Mas ela muda o comportamento. Então, a partir daí, eu falo, opa, tem alguma coisa. E a psiquiatria, que é um destudo, né? Ela mostra muito isso, que é uma doença. Mas a gente tem que aceitar, mas não se acomodar. Ah, ele é assim. Não. Porque aquele lado não está afetando. Eu amo ele, mas não amo o que ele faz. Isso é um dos lemas do Aê, né? Eu procurei dissociar bem. E se submeter a esse tratamento. Porque, assim, eu estava conversando com o Calduro. Muitas vezes, a codependência é pior que a dependência. Porque tudo você... Nossa, ele virou a porta, foi ali. E não é isso. Então, isso a gente vai aprender. O Aê também, a opa... Vamos ver como o Valdir fala. Ver o lado bom dele, quando não usa. Tem dois. Eu amo ele, amo os dois. Mas esse não ama o que ele faz de errado. Agora, vamos tirar o que ele tem de bom, quando ele está bem. E graças a Deus, meu filho está bem. Que bom. Isso é uma alegria muito grande, né? A família toda fica bem. Mas mesmo quando o filho está bem, o codependente continua em tratamento. Assim como o dependente químico. Porque o codependente, ele também recai. Ele também começa a ser um facilitador novamente, se não ficar atento. É ou não é, Luiz Fernando? É isso mesmo, Cláudio. Por isso que o Amor Exigente tem também os princípios éticos. Que vão incentivar. Que brotem dentro de nós as virtudes necessárias para nós realmente termos uma vida boa. e que chegue a ser uma vida que preste serviço. Que esteja a serviço mesmo da comunidade. Porque dá significância à nossa vida. Eu não consigo me ver aposentado do Amor Exigente. Cláudio, você já me botou para fora da diretoria do Amor Exigente. Mas é isso, não é, Eva. Você tem uma visão ali. Teremos uma assembleia em outubro e eu deixarei a presidência do Amor Exigente. Mas não vou deixar de viver o Amor Exigente. Não vou deixar o voluntariado do Amor Exigente. Por quê? Porque todos os dias da minha vida, eu preciso começar novamente a trabalhar alguma virtude que ficou esquecida. do nosso lado de espiritualidade. Nós somos tão incentivados a comer direito, a ter atividade física direito, a se vestir direito. E precisamos também alimentar, vestir bem e exercitar o nosso espírito, que é outra parte do nosso corpo. Porque o Amor Exigente está muito atento a isso. E ele diz, olha, décimo princípio ético do Amor Exigente, aumentar, vivenciar, incentivar a espiritualidade na sua vida, na vida da sua família. Porque é um fator de proteção contra a dependência química. Agora você vê, né? O Martim estava falando e eu estava lembrando de algumas partilhas que eu já estive presente lá no grupo de Amor Exigente, de mães que não estavam conseguindo fazer nada do que o Luiz Fernando acabou de dizer. Tomar banho mal e vamos lá, nem sempre. Pentear cabelo, esquece. Pintar o cabelo, então, nem se fala. Por quê? Porque elas esqueceram delas, vivendo só a dor da dependência química. E isso é o que o codependente não pode fazer. Ele precisa entender que ele é responsável pela própria vida dele e que esse exemplo tem que ser perfeito, tem que ser bom, tem que ser benéfico. Você falou que seu filho está bem e ficou feliz. Vocês fizeram mudanças como pais em relação ao comportamento de vocês em casa? Sim. Por exemplo, uma delas, bebida alcoólica. Nós nunca bebemos, mas eu ganhava garrafa. E assim, começamos a dizer não. Não é fácil dizer não. Porque quando você fala sim, ô, bacana, é legal. Você fala não, você tem que justificar o não. Eu nunca me esqueço de um momento que o meu filho, eu não sei de onde que eu tirei aquela força, veio, isso foi bem no início. Aí eu vou embora. Ficou bom. Falei. Ele foi. Cinco minutos depois, ele voltou. Isso é uma coisa que eu, marcou muito, né? Não sei de onde que eu tirei essa força, de onde que veio. Eu já estava no A.E., né? Porque não adianta você falar, pá, pá, e você não mantém. Você tem que manter aquilo lá. E não é fácil. Isso que você falou agora é muito importante. Eu quero dar uma frisada aqui. Ele colocou um limite, ele foi firme, não voltou atrás, mas ele estava no A.E. O que que eu falo tanto pra você que está vivendo o drama da dependência química que você precisa do amor exigente? Porque você vai precisar provocar algumas crises, mas elas precisam estar bem estruturadas. Com o apoio do grupo e com você fortalecida, minha amiga. Então, vá pra um grupo de amor exigente, você vai ser acolhida. Eu tenho certeza que você vai ficar preparada pra fazer mudanças na sua casa, na rotina da sua família, de forma que elas sejam sustentáveis pra você não voltar atrás, porque senão fica pior a emenda que o soneto. E aí você fazendo as mudanças, é claro que você vai ver mudança ao seu redor também. E a gente acredita que essas mudanças serão muito benéficas. Né? Maravilha, Cláudia. Temos webinar por aí, cursos. Você sabe que eu estava vindo pra cá e o Tiago, que é o nosso coordenador geral de comunicações, disse assim, Luiz Fernando, faça no programa da Cláudia um comunicado pra nossa família de amor exigente, que a partir deste start seu e da Cláudia, eu vou colocar nas nossas mídias sociais. Nós havíamos programado, Cláudia, que de encerrar ontem, dia 30 de junho, o primeiro lote de inscrição do Congresso com um precinho parecido com, idêntico ao do último Congresso de Serra Negra. Mas a nossa família de amor exigente pediu tanto. Ai, mas eu preciso de mais uns dias, eu estou lá fazendo uma atividade, estou fazendo uma ação dentro do grupo pra gente conseguir um dinheirinho pra poder ir pro Congresso. Então, a diretoria reuniu-se juntamente com a presidente do Congresso, que é a Ana Lúcia, lá de Belo Horizonte, e vamos então estender por mais 30 dias, Cláudia, as inscrições do primeiro lote para o Congresso, que acontecerá em Belo Horizonte de 5 a 8 de junho e será extraordinário. Num hotel-fazenda gostoso, onde a família vai estar reunida, a família de amor exigente reunida, no mesmo lugar onde acontecerão as palestras e as outras atividades do Congresso, você é nosso convidado de honra e para, se você não conhece o amor exigente, uma excelente oportunidade de fazer uma imersão em amor exigente. E se você já é da família de amor exigente, mais 30 dias para você vir conosco. Maravilha. Ó, vou começar a vender os produtos aqui também. Pode fazer isso sim. Estou ficando bom de vender, Cláudia. Você é ótima, porque a gente, na verdade, quando a gente usa essa palavra venda, ela pode parecer até pejorativa, né? Mas é a gente oferecendo o que a gente conhece, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sabe que pode ser a salvação da sua vida. Não é da vida do outro, mas é para você ser mais feliz. Amor exigente é um programa de qualidade de vida. Você que quer, já entendeu que você merece ser feliz, estar pleno, estar plena. Aproveite, tá bom? Amor exigente está no site amoresigente.org.br e lá você tem todas essas informações que o Luiz Fernando falou, mas também pelo WhatsApp, que é o 1925196555. 1925196555. Martim, quer deixar mais algum recado? Uma frase assim que marca muito para mim é nada muda se eu não mudar. Em tudo, tá? Em tudo. E o grupo que você frequenta, dia e endereço de cabeça, você sabe? É as terças-feiras das 19h30, às 21h30, fica na Praça do Carmo, do lado da Diocese de Santo André, em Santo André. Em Santo André. Muito bem. Fernando, mais uma vez, muito obrigada. que bom, Cláudia, que bom, agradecido aí, e estamos aqui na expectativa de Dona Mara vir celebrar com vocês os 29 anos de existência da Rede Vida, ela está ansiosa, vamos ver se eu vou... Eu também, com saudades. nós vamos deixar agendado para ela vir. Ótimo. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Grato. Boa fé e alegria. Alegria. Obrigada. Obrigado nós.